Entendendo desse ponto de vista político agora, Josias, o que está por trás disso que Ciro Gomes joga nas redes sociais? E ele fala, acusa o governo Lula de corrupção, diz que é o maior escândalo de corrupção e essa frase está aí circulando aos montes pelas redes sociais. O que está por trás disso, Josias? O Ciro Gomes é um franco atirador da política. Por vezes a sua língua atira contra o seu próprio pé ou o seu bolso. Ele é um colecionador de sentenças que o condenam a pagar indenizações a pessoas que se sentiram ofendidas por ele. E ele hoje, dissemos aqui outro dia, ele é um administrador da sua própria irrelevância política. Ele não é levado em conta nem pelos seus familiares. Brigou com os irmãos, os irmãos saíram do partido dele, foram buscar outras alternativas políticas. E ele tem uma... ele guarda no congelador uma raiva do Lula e do Haddad. Ele imaginou que, em 2018, ele deveria ter sido ou poderia ter sido a cabeça de chapa numa chapa de oposição contra o Bolsonaro. O Haddad seria o vice e o Lula vetou isso. Então, há esses aspectos. Ele é franco atirador e ele tem uma raiva congelada. Ele guarda no freezer essa mágoa em relação ao Lula e também por tabela do Haddad. O que é o precatório? O precatório é um crédito. Uma empresa, uma pessoa que se julga prejudicada pelo Estado, entra na Justiça e reclama o seu direito. Ganhando, ela torna-se credora. E, como o Estado nem sempre tem dinheiro para pagar, ela ganha um papel. Isso é o precatório. E o Bolsonaro, diante do seu populismo eleitoral, ele viu no Congresso a possibilidade de postergar o pagamento de precatório, para ele usar o dinheiro para comprar voto. E o Congresso aprovou esse arranjo. E, agora, no governo Lula, verificou-se que, se o governo não corrigisse esse passivo, isso ia virar uma bola de neve e ia dar um problema. Então, eles resolveram consultar o Supremo, fizeram ali um entendimento e resolveram pagar os precatórios. E aí dá mais de R$ 90 bilhões. Existe um mercado, um mercado em que esses papéis são negociados. Então, a pessoa sabe que aquilo vai demorar a ser pago, ela vai. Um banco pode comprar um papel como esse. E aí o banco paga um deságio ali, ele paga 50%, 60% do valor de face do precatório. E ele, banco, se torna credor. Então, isso é uma operação possível. O que o Ciro está insinuando é que houve uma informação que circulou por baixo da mesa e que pessoas desonestas no governo informaram, olha, nós vamos pagar aí mais de R$ 90 bilhões de precatórios. Corram, comprem os papéis com deságio e depois recebam com valor de face. Isso seria, de fato, um escândalo monumental. Mas algo assim não pode ser denunciado na base da maledicência. É preciso que você tenha evidências, que você comprove o que você está dizendo. Quem fez isso? O Haddad vendeu informações aos bancos? É permitido aos bancos se antecipassem aos pagamentos que o governo faria? O judiciário está envolvido nisso, uma vez que o Supremo também participou desse entendimento? Quer dizer, como é que uma informação como essa é jogada assim no ventilador, de forma tão ligeira, sem que a informação seja trocada em miúdos, com nomes? Olha, foi fulano, se entendeu com Beltrano, fulano do governo, Beltrano ali da Faria Lima. Então não dá para fazer uma acusação como essa, Fabíola, de tamanha responsabilidade? O Ciro diz que é o maior escândalo da história da República. E ele não prova. Isso não se faz dessa maneira. Não é a forma responsável de fazer política, se é que isso pode ser interpretado como política. E acho que o Ciro administra de forma desastrosa a sua irrelevância política. Não será assim que ele passará a ser visto, como já foi no passado, como um personagem relevante. Isso daqui só aumenta a sua irrelevância, Fabíola. Ou ele prova, ou seria melhor que ficasse quieto. Ele se sujeita, inclusive, a enfrentar novos processos judiciais e, eventualmente, até novas condenações para pagamento de indenizações. O Banco Central negou já. E isso traz um prejuízo para o país, né, professor André? Quer dizer, quando você apresenta uma denúncia gravíssima como essa, e como disse o Josias, se realmente viesse a ser comprovado isso, seria um grande escândalo. Quando ele joga isso, isso traz um prejuízo, inclusive, para a economia do país, não, professor André? Então, vamos falar dessa questão de você ventilar a denúncia sem fundamento. A gente está falando, um dia depois, do filho do ex-presidente da República estar em Washington, se eu não me engano, falando que ele mora numa ditadura comunista aqui no Brasil. Então, a gente está falando de uma seara, de um terreno de desinformação que está muito inflamado. Então, uma denúncia como essa do Ciro Gomes, sem fundamento, sem indicar onde está a raiz dessa corrupção, sem indicar em que fase do processo de formação e quitação de um precatório existia um vazamento, é uma irresponsabilidade tremenda. Uma irresponsabilidade que não está à altura dos cargos que ele já ocupou e da posição que o Josias aqui muito bem citou de ele já ter concorrido à presidência da República. Então, eu fiquei bastante, assim, surpreso com a acusação. Fui pesquisar, passei dias pesquisando antes de me pronunciar. E o que eu encontrei? Esse é um ponto importante aqui a destacar. Todo o problema dos precatórios que levou ao pagamento de R$ 93 bilhões a partir deste ano resultou de um arranjo feito pelo Bolsonaro e Paulo Guedes para encontrar espaço no orçamento para fazer o seu pacote eleitoreiro de 2022, que deu errado. Como isso é feito? Estabeleceu-se um teto para o pagamento desses precatórios, que, como o Josias colocou, são dívidas que o Estado deve às pessoas, às empresas, por conta ou de direitos que foram privados, ou por erros de cálculo de impostos, ou por indenizações as mais diversas. E o Bolsonaro e Guedes jogaram isso para 2027. Fabiola, a bomba fiscal que isso daria apenas nos precatórios seria de R$ 200 bilhões em 2027. O governo, ao antecipar, economizou R$ 34 bilhões apenas em juros e correção monetária. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, que teve a negociação com a ministra do Planejamento e Orçamento, que é quem é responsável por inserir os precatórios na peça orçamentária, ou seja, a ministra Simone Tebet, concedeu ao governo a possibilidade de pagar esse dinheiro fora da regra do gasto, fora da regra do marco fiscal, por meio de créditos extraordinários. Ou seja, o governo não teve que diminuir nenhum gasto, não teve que suprimir nenhum investimento para poder regularizar essa situação. Um terceiro ponto importante é que este mercado de precatórios estava passando por uma selvageria completa por conta desta incerteza. Só que essa incerteza tinha um motivo, que era exatamente permitir a grandes conglomerados adquirirem esses precatórios a preços baixos e poder utilizá-los para adquirir ativos do Estado. Isso ficou muito nítido em várias discussões que ocorreram à época. O quarto e último ponto é que a discussão sobre o pagamento de precatórios ocorreu pelo menos desde agosto de 2023. Ou seja, houve pelo menos quatro meses para qualquer pessoa que tivesse um precatório que poderia ser pago no fim do ano soubesse que era momento de segurar e não vender para ninguém. Não havia informação privilegiada no que diz respeito nem à possibilidade dela ao momento do pagamento, porque tudo estava sendo debatido. No dia 23 de novembro, Fabiola, o ministro Luiz Roberto Barroso retira a discussão dos precatórios do plenário pedindo vista. Ele devolve ao plenário André Mendonça, ministro também retira pedindo vistas em 29 de novembro. Devolve no dia 30, eles votam essa medida e liberam ao governo, inclusive provocados por uma ação direta de inconstitucionalidade do PDT do Ciro. Uma das ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas ao STF que motivou a sua decisão foi proposta pelo partido do Ciro Gomes. Então, para mim, soou muito contraditório tudo isso. E pelo menos aquilo que eu pesquisei foi não há indícios de divulgação de informação privilegiada a atores seletivos do mercado. Se elas ocorreram, elas não aparecem nos dados que estão disponíveis. Por isso eu reforço. Ciro Gomes precisa, se há, indicar quem foi, em que parte do processo, porque senão há uma nova teoria da conspiração que a gente já viu quem abocanhou com muito prazer, que foi a extrema-direita, como você bem apontou, Fabiola, na sua introdução, nas redes sociais. E é isso que está gerando todo esse burburinho, na minha visão, sem absolutamente nenhum sentido.